Bom dia, uma ótima sexta-feira pra você. Bom fim de semana. Eu sou o pai André Silva, desejo que você tenha ótimos momentos nesse dia. Convido você pra fazer uma consulta. Um WhatsApp com cartas Buzitaru. WhatsApp é 5532-98401-7070. Você tá muito bem atento e bem acolhido. Vamos oração no dia de hoje. Senhor, obrigado por mais uma semana que chega ao fim. Que esta sexta-feira seja cheia de paz e produtividade. E que eu possa finalizar meus compromissos com alegria e gratidão. Abençoe cada passo que dou e guiei-me em todas as decisões. Que meu fim de semana seja de descanso e renovação. Junto às pessoas que amo. Que haja harmonia, saúde e momentos de felicidade. Permita-me recarregar as energias para iniciar a nova semana com força e entusiasmo. Faça uma consulta conosco. As cartas Buzitaru. Realiza um trabalho espiritual. Vamos te orientar e te ajudar da melhor forma possível. WhatsApp é 5532-98401-7070. Muitas boas energias a ti. Axé.